Você conhece o opto-photofet? Pois aí está ele, o H11F1. É um opto-acoplador diferente. Veja o tradicional 4N25. Na saída tem um transistor. No H11 não tem o tradicional transistor na saída. Tem um J-fet. E qual a vantagem disso? O J-fet pode ser polarizado na região de resistência. Sim, existe uma região de polarização do J-fet, quando a tensão zeno-sorce é bem baixa, que ele se comporta como uma resistência. Então o H11 pode ser usado como uma resistência controlada pela corrente do LED. Veja a aplicação sugerida no datasheet do fabricante. O H11 funciona como um potenciômetro. E nessa outra aplicação, o H11 está sendo usado como resistência de entrada do amplificador, controlando o ganho. Componente interessante esse, você não acha?